Nazareno, depois de tanto tempo, agora chegou a tua hora de lutar e realizar o teu sonho no UFC? É isso mesmo, cara, depois de tantos anos de trabalho, né, tantas dificuldades passadas, chegou o meu momento da estreia no UFC, né, de alcançar meu sonho, meu primeiro sonho, né, que era entrar no UFC, agora vamos em busca da vitória, cara, um sonho que não é só meu, se não também dos meus treinadores, dos meus mestres, que é o Thiago Tavares e o meu pai, o Roberto Malegari, eles sempre trabalharam para que eu chegasse no maior evento do mundo e finalmente essa hora chegou, né, depois de muito trabalho, eu acho que se tu abre mão, se dedica, abre mão de certas coisas para buscar o teu sonho, o cara alcança e não é só isso, né, agora está começando o meu sonho. E o teu pai sempre te acompanhou nas lutas, né, porque tu lutava no Bellator, tu treina com o Andy Box também, para ele também ter um orgulho de estar vendo o filho realizar o sonho e realizar também o sonho dele. Isso, não, isso é o que é o mais legal, né, que a gente com o meu pai, a gente tem um sonho em conjunto, não sou meu pai, senão a minha mãe, se tu perguntar para qualquer um deles, ah, qual o teu sonho? O sonho deles é que eu cheguei, que era que eu chegasse no UFC e agora chegou esse sonho, né, aí eles fazem de tudo por mim, a gente é muito parceiro, meu pai é meu treinador de boxe, preparação física, ele já me acompanhou nas lutas na Argentina, no Bellator, no Canadá, e agora imagina, o sonho do meu pai de estar lutando, de eu conseguir lutar em Las Vegas, no MGM, onde grandes lendas do boxe e do MMA sempre lutaram, ah, para ele é um sonho, né, não só para mim, mas isso aí me deixa mais feliz e é uma coisa que me motiva muito, eu poder representar também a minha família e carregar esse nome e essa honra, assim, esse orgulho que eu dou para eles, isso aí me motiva muito para treinar todo dia, para deixar o máximo, para dar o meu melhor a cada luta. E como é a tua experiência no TUF, assim, valeu muito para ti ter entrado na casa? É, com certeza, cara, a minha experiência não foi do jeito que eu queria, né, lógico que eu queria ser campeão do TUF Brasil, mas o meu objetivo final, que era entrar no UFC, eu consegui, não foi como eu queria, mas a experiência foi boa, né, foi um aprendizado único, acho que ficar sete semanas confinado com lutadores, todos os lutadores muito bons, fiz grandes amizades, eu evoluí muito, não só como lutador, mas também como pessoa, e, pô, me deu essa grande chance de agora poder lutar no UFC também, né, então é uma grande porta de entrada, não só para mim, como para muitos atletas, para conquistar esse sonho de lutar no UFC. E a tua preparação foi diferente, passou um tempo na Tailândia agora também, antes dessa luta, valeu a pena para mudar um pouco o teu jogo, ou acrescentar alguma coisa? Certamente valeu muito a pena passar uma temporada na Tailândia, evoluindo a minha parte, sim, que seria um ponto fraco, que é a luta em pé, trabalhando muito o cotovelo, muito o joelho, chutando mais, pegando muita confiança na luta em pé, que realmente o que falta para evoluir mais na parte do MMA em geral, né, o chão sempre foi o meu carro-chefe, né, o meu ponto forte, e agora cada vez melhorando mais em pé, o que me dá mais confiança para o MMA, para botar para baixo, para ela botar no chão também, e sempre buscando evolução, né, acho que chega um momento que sempre treinado no mesmo lugar, a pessoa se acomoda um pouco e dá uma estagnada, a mesma academia sendo muito boa, e sempre tem que ficar buscando novos recursos, novas técnicas, novas experiências, desafios, para buscar, sim, evolução, né, e chegar o mais longe possível, e com certeza eu aprendi muito, e se der tudo certo, eu...